Aqui tá o lingerie nova com muitas novidades e sensualidade da moda íntima. Tem até look para a folia do Momo. Beleza como inspiração. Aqui tá o lingerie que traz variedade nas peças, exclusividade, tecnologia e qualidade, conquistou o mercado pela valorização da forma feminina. Entre as novidades, o conjunto azul bique com renda importada bicolor. Disponível no fio dental e no caleçon. O cropped com renda dourada traz detalhe de laço delicado com broche. E o bode dourado está perfeito para curtir o carnaval. Novidade para esse carnaval seria, temos o bique, temos também o bode, o cropped, tudo em dourado com renda preta, maravilhoso, que as meninas vão amar, né? Nesse carnaval agora de 2018, que promete. A lingerie faz parte do carnaval, que tem mulheres que amam de paixão. Então, venha até que tal, comprar mesmo o seu lingerie para o carnaval 2018. O grande lançamento pós-carnaval é este conjunto de renda chantilly com continuidade de renda arrastão. Em tanga e fio dental, sexy e cheio de estilo. Quem conhece que tal lingerie se apaixona. Acho maravilhoso, umas peças lindas, veste bem, confortável, os clientes amam. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho